Dentro de um imóvel, o que conta é a decoração, e fora dele, a fachada é o destaque. Existe uma diversidade de materiais que valorizam a frente da casa, dos mais simples aos mais sofisticados. E está começando mais um Dicas da Lola Fá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração e já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos como este. Essa fachada de casa moderna apostou no mix de texturas, cores e estampas para se destacar. Fachada de casa com uma varanda confortável, para completar o projeto, um telhado verde. Um projeto de iluminação externa também é importante para valorizar a fachada da casa. Aqui, a proposta foi explorar volumes e formas para criar uma fachada moderna e autêntica. Essa fachada de casa simples em contato com a natureza é daquelas que a gente para e fica admirando. Mais sofisticada, essa fachada preferiu usar pedras em toda sua extensão, ficando belíssima. Jardim de palmeiras para deixar a fachada da casa mais atraente e convidativa. Moderna, essa fachada explora grandes janelas para aumentar a luminosidade no interior da casa. Os vãos ao redor da fachada são elementos característicos da arquitetura moderna, que deixa o conjunto mais amável. Confere a matéria completa lá no blog da Lula Fá, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá! Ficou show! Ei! Chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Lula Fá, fabricados em recorte eletrônico, o que os torna hiper elegantes. Cupom de desconto, mais link da loja, na descrição. Lula Fá.com.br Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender! Faça uma maratona Lula Fá com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos, inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos.